Olá, senhoras e senhores delegados, como estão? Esperamos que bem. Hoje, vamos contar um pouquinho sobre o que é a Mundial e como ela surgiu. Ela é o primeiro modelo de simulação da ONU brasileira voltada somente para escolas públicas. É totalmente gratuita e, quando presencial, inclui alimentação e transporte. Com o apoio institucional da Unique Rio, P a Unesco e a Autocomissariado das Nações Unidas para Refugiados. Além disso, trabalha com a Agenda 2030 e os 17 Objetivos e Movimentos Sustentáveis da ONU. Foi criada em 2018 por alunos e professores do Enxudo Alphalumen, que sonham em acessibilizar as simulações. O Enxudo Alphalumen é uma ONG de impacto social na cidade de São José dos Campos, que vem dando oportunidades para diversos jovens ao redor do mundo. Em 2020, muita coisa mudou e tivemos que nos adaptar ao mundo online. Mas, mesmo assim, estamos tentando trazer uma experiência maravilhosa para os senhores e senhoras delegados. Estamos imensamente felizes e ansiosos para ver vocês dentro de todos os comitês. Obrigada!